O que é que temos são de sete jovens de idade de 60 a 65 e que em 1963 formaram um grupo que se ao fim de 45 anos está a reunir. Portanto, torna-se uma coisa muito engraçada e eu tenho visto pessoas que já não havia há 40 e poucos anos. Muitas saudades, era um tempo fantástico, também não havia, digamos, os chamarias que há hoje, as televisões, as radios, sabia uma rádio, era o Ministro Nacional dos Açores, não havia mais nada. Ainda vos reconhecem? Ainda, bom, a geração da minha idade, obviamente, ainda nos conhecem, lembram-se daquele tempo. É porque vivemos numa época completamente diferente de agora, não é? Nós éramos o alvo da atenção porque as pessoas não tinham outros meios de ver, de ouvir, senão as bandas ao vivo, que é o que não acontece hoje em dia. Está à vista que vocês, naqueles tempos, eram muito famosos? Muito famosos, nos Açores inteiros, nós e uma outra banda da terceira, que chamava-se Sombras, e ainda a tua também. E esperavam por este público todo? Nem pensava, não pensava de maneira nenhuma que deviasse tanta gente e que houvesse tanta adesão a este evento e tanta procura de bilhetes, de maneira que nem minimamente pensávamos nisto. Eu não faço parte da banda inicial, do projeto inicial, mas por aquilo que reza a história, foram antigos alunos da escola industrial que se reuniram para descobrir novos sons, aquelas malhas que se faziam lá fora e que nos chegavam de Londres, dos Estados Unidos, essencialmente da música anglo-francesa e também anglo-americana. Portanto, começou por ser uma brincadeira de escola, que depois, com o passar dos anos e com músicos de várias gerações, enfim, fizemos essa festa que se chamam Os Académicos. Satisfeito por este convite? Sim, sim. Para o caso, acho que é até bastante lisonjeado, porque Os Académicos foram uma banda que, na minha juventude, acompanhei, era mais novo e um pouco inspirado neles, também comecei a tocar e, ao longo dos anos, tenho tocado com várias bandas aqui nos Açores e foi com agrado que o Luís Ptencurti e o Tolvino convidaram, de certa forma, para substituir o Octavio Medeiros, que é que era o verdadeiro tecnista dos Académicos, mas que não pude estar presente. Nos Académicos aconteceu um facto que foi, com a ida para a tropa, que toda a gente ia, quando tinha vinte e poucos anos, entraram e saíam nos Académicos com muita gente. Os Académicos tiveram mais de vinte elementos, portanto, uns tiveram umas fases, outros outros. Eu apanhei o Lula Nova, que foi uma fase muito boa para nós e penso que foi o máximo. Ainda se recorda do seu primeiro concerto? Recordo. Uma orquestra atrás de 30 tal elementos, em Pará-Sul, que pensou eram orquestras na altura, e nós começámos a tocar com o São Francisco. É um bocado, está ali, é uma linha de três ou quatro à frente e depois um orquestra atrás é diferente. O que vai ser para continuar? Eu não sei, você não sei se sabe, mas eu não resido cá, resido nos Estados Unidos. E, portanto, as discussões custam um bocado. Mas gostaria mesmo de continuar, e por que não? Música